Dia 1º de dezembro, às 22h30, início do último propósito de fé do ano de 2012, propósito da mudança. Daremos a largada de fé com o jejum de 12h, que será encerrado no dia 2, às 9h da manhã, com a Santa Ceia do Senhor. E em São Paulo, Bispo Acleiro encerrará o jejum em dois horários, às 6h30 e às 9h da manhã, propósito da mudança. Tudo é possível ao que crê, Deus pode operar em fração de segundos, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Se crê, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2012, mais que vencedor. Lute, propósito da mudança. Lute, propósito da mudança. Lute, propósito da mudança. Obrigado.